5 erros fatais das terapeutas naturopatas que todas cometem e nem sabem que estão cometendo. Meu nome é Fernanda e aqui eu te ensino como se tornar uma terapeuta reconhecida e bem remunerada e especialista na naturopatia. Então se você gosta desse conteúdo, se você quer adentrar, quer se tornar especialista, renomada, reconhecida, diferenciada, já deixa o joinha nesse vídeo e se inscreva aqui para não perder nenhum dos conteúdos. Bom, sem mais delongas, vamos ao primeiro erro fatal. Não colocar todas as perguntas extremamente essenciais na anamnese. Primeiro que tem muitas terapeutas como aromaterapeutas, terapeutas florais, enfim, que nem aplicam uma anamnese de fato. Que simplesmente o cliente fala ali a queixa e você passa um óleo essencial ou o cliente te detalha um pouquinho mais, mas nada bem mais aprofundado como uma anamnese que você aprende na especialidade, na naturopatia. Ou se é terapeuta floral, às vezes passa aquele questionário que eu até ensino os meus alunos, mas como um suporte à anamnese, ao diálogo, então não pode ser só ele. E existem algumas perguntas essenciais que a gente deve colocar. São várias nessa anamnese que eu desenvolvi ao longo desses anos, 10 anos que eu estou nessa área, então eu desenvolvi perguntas que ficam bem assertivas para qualquer caso que apareça, qualquer pessoa, de qualquer idade, enfim, seja questão física, emocional, sutil. A gente tem essa anamnese bem completa, mas eu vou passar aqui para vocês algumas dessas perguntas para você já ir evoluindo desse lado. Então a gente precisa perguntar, olha só, nem é só sobre o cliente. De onde me conheceu? Então vai ter a ver com o segundo erro que eu vou falar, mas a gente precisa saber como essa pessoa chegou até você. Precisa ter isso anotado. Às vezes foi no boca a boca, então você pode oferecer a cliente que recomendou um desconto por isso, fazer ali uma estratégia de marketing, de fidelização na realidade. Você pode saber que essa pessoa veio através de um post que você fez, você sabe que o post deve seguir aquela mesma linha, através de uma promoção, você vai saber guiar essa pessoa, enfim, é necessário ter essa pergunta. Outra pergunta que eu não vejo pessoas colocando, histórico de saúde familiar. Então tem, por exemplo, dentro das plantas, de todas as indicações que a gente pode fazer da naturopatia, algumas a gente não pode fazer pelo histórico familiar. De repente é uma criança que ainda nem descobriu se ela tem alguma questão, mas os pais têm, a mãe, a avó, então a gente evita de indicar determinadas plantas, determinados óleos essenciais, por exemplo, para problemas neurológicos o alecrim não é muito indicado. Aí de repente o pai tem epilepsia, a mãe tem um outro problema neurológico, eu indico evitar de indicar para essa criança esse óleo essencial, certo? Então isso é essencial também para entender campo sutil, muitas vezes a avó tinha depressão e aí essa pessoa desenvolveu. Então a gente depois no diálogo pode ir desenrolando um pouco mais nessa parte para fazer indicações mais assertivas. Outra pergunta só para a gente finalizar aqui, essa primeira dica, primeiro erro na realidade que muitos cometem, que é perguntar se essa pessoa tem aversão a algum aroma ou algum sabor. Então eu já falei várias vezes sobre isso por aqui, não vamos indicar óleos essenciais que a pessoa detesta o cheiro, não vamos indicar plantas que essa pessoa não vai conseguir consumir o chá, por exemplo. Então com isso a gente já vai saber, poxa, se ela não consegue de jeito nenhum com sabor amargo, eu não vou passar um chá de boldo para essa pessoa, por mais que ela precise. Ou vou escolher outra planta ou outra forma de aplicação, através dos encapsulados, por exemplo, porque aí essa pessoa não vai sentir esse gosto. Olha só que maravilha você ter essa pergunta na sua anamnese, isso daí desenvolvia ao longo do tempo, porque eu escrevia a recomendação e aí a pessoa dizia, nossa, mas eu não gostei do cheiro desse óleo essencial que você me passou, agora eu já comprei, enfim. Então a gente facilita tudo isso, anota aí que você vai ver, já está evoluindo, escreve aqui para mim abaixo que você está evoluindo. Naturo, quero te ver assim, voando, como eu sempre falo, sair da largadinha e voar, sair desse casulo e voar de fato. Segundo erro, que tem a ver com aquilo que eu estava falando, não se posicionar. Então a gente sabe que a busca pela naturopatia, ela cresce cada vez mais e tende a crescer muito mais. Tem várias pesquisas falando aí até 2030 o crescimento exponencial, você como profissional da área pode aproveitar esse cenário. Mas se a pessoa não te encontrar, como é que você vai oferecer o seu serviço, me diga? Então você está lá buscando, quero uma garrafa de cristaloterapia aqui para fazer minha água energizada. Onde você busca? No Google, na internet, encontra pelas redes sociais. Você precisa aparecer, se posicionar na tua, para ter esse diferencial. Esse é o segundo erro, que muitas esperam cair em cliente do céu. Não, tem estratégias corretas para isso. Terceiro erro é não fazer as integrações. Então igual eu estou falando, de repente, cair é uma terapeuta, passa ali um óleo em essencial, mas não identificou na anamnese sintomas secundários, raiz daquele problema, questões sutis. E para isso a gente faz a integração da tríade da naturopatia, indicando a tríade, plantas medicinais, óleos essenciais, florais e outras demais terapias que a gente pode incluir para atingir os três campos, físico, emocional e sutil quando necessário, mas sempre com essa visão integrativa para potencializar, para essa pessoa ter resultado de fato. E com isso você se tornar reconhecida, com isso ela te valorizar, você fidelizar, ela te indicar para outras pessoas e chover clientes para você. Você evoluir, sair do casulo de fato. Esse é o terceiro erro. Quarto erro, não fazer uma recomendação assertiva. Então de repente passar lá na recomendação por escrito pelo WhatsApp, não fazer uma coisa profissional, não colocar o nome científico da planta. Então às vezes você indica um óleo essencial de lavanda, mas tem várias espécies de lavanda. Você indica um chá de boldo, o próprio boldo que eu estava falando, tem mais de uma espécie. Entende? Precisa saber fazer uma recomendação para essa pessoa buscar numa farmácia de manipulação e chegar lá a uma recomendação bem profissional. Para você já ir sendo reconhecida no seu meio, em todos os lugares que você aparecer na tua ex que eu desejo para você. E o quinto e último erro que, ai, acontece demais, é você subestimar o acompanhamento dessa pessoa. Então tá, agora eu sei fazer uma anamnese, aprendi aí na formação com a Fernanda, agora eu sei fazer uma recomendação, sei fazer as integrações, sei me posicionar, mas aí você não dá o suporte depois que finalizou a sessão. Então precisa desse suporte, tanto para essa pessoa encontrar as recomendações que você passou, lembre-se, não é receita, não é prescrição, é recomendação ou indicação terapêutica, ok? Já vai evoluindo aí. E você não dá esse suporte. Então você passa lá, olha, assim, se a pessoa vai na loja, compra essência, que o lojista não entende muito bem e fala, ah, tem essa essência aqui de lavanda, ó, mesmo cheiro, é isso aí. A pessoa compra. Ou compra um óleo essencial de má qualidade. Ou compra uma planta que não era aquela espécie, você não deu esse acompanhamento. Em vez de comprar uma planta fresca, se ela puder usar, ou seca, mas sabendo a procedência, sabendo como foi a secagem, ela compra o sachê de uma marca Lachis, que mais tem galho do que a parte da planta com atividade medicinal. Gente, isso é essencial. Não é porque você fez um atendimento, fez algum serviço, né, da naturopatia, já falei aqui que vai muito além dos atendimentos do que a gente pode fazer, mas não é porque você fez, se a pessoa te cobrou que tá tudo certo. Você quer que ela tenha resultado, pra você fidelizar, pra que ela indique pra outras pessoas, pra que ela retorne, porque as pessoas sempre terão questões. Ela, às vezes, tá passando por um estado de estresse e vai passar com o que você recomendar, com alguns ciclos de tratamento, enfim. Mas, mais pra frente, ela vai ter alguma questão de pele, ou o filho vai ter alguma questão, ela vai retornar de alguma forma. Se você fizer todos esses passos que são essenciais, se você deixar de cometer todos esses erros que eu tô falando pra você. E, mais do que isso, você dá um suporte pra ela retornar. Então, muitas vezes, precisa de mais de um ciclo de aplicação. Ela precisa voltar pra você fazer as demais indicações. Então, isso é essencial, isso que vai te fazer evoluir, de fato, se tornar uma terapeuta reconhecida, bem remunerada, especialista, de fato. Gostou desses erros? Já comenta aqui embaixo se tem mais algum erro que você acha que vem cometendo, cometendo, que eu posso te ajudar, ok? Deixa um joinha nesse vídeo pra gente disseminar esses saberes naturais e se inscreva no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Me siga lá no Instagram também pra gente ficar próximas na Tui. Bora evoluir juntas. Até a próxima.